Começando esse vídeo aqui de forma fantástica, tá aqui pra vocês, conjunto calcinha mais sudiã 7 e 50, é 7 e 50 no atacado, 7 e 50 PMG e GG, várias cores, olha aqui pessoal, várias cores pra vocês, com bojo, calcinha. Agora mostrando pra vocês aqui também o conjunto Nath drapeado, várias cores, olha aí, vários tamanhos PMG, você quer fazer o pedido? Fala aqui com a atendente Junelli ou atendente Lívia, tem essas duas aqui que estão prontas pra te atender, fala com Junelli e Lívia, são as nossas atendentes. Olha aí, várias cores, o conjunto aqui também, ó, de 7 reais e 50, tem mais alguns aqui, 7 e 50, aqui pra você ver um pouco mais pertinho, né? PMG e GG, tá certo? PMG e GG. Uma camisolinha aqui também, camisola, calcinha, conjunto infantil, estampado, tá bom? Infantil, estampado tamanho M e tamanho G, nós temos ele com bojo e temos ele também sem bojo, tamanho MG, sutiã solteirinho, só o sutiã, tá bom? De 12 reais, tá aqui, sutiã solteirinho, com renda, liso, olha aí, várias cores aí pra vocês, tá bom? Então, rosa, preto, bege, várias cores, aqui do lado de cá tem o sutiã, sutiã Mari, conjunto, né? Calcinha, mas sutiã Mari, tem ele assim, tá bom? Estampado e tem ele também com detalhezinhos em renda. Tem esse sutiã aqui também, tá bom? Sutiã aqui, fio dental, aqui esse conjunto é muito bacana, ele acompanha a calcinha, olha aí, Deixa eu ver se dá pra dar uma olhada melhor aqui na calcinha, calcinha, olha, é fio dental essa aqui, viu? Mas também tem ele com a calcinha tradicional, olha aí, eu acho que essa aqui dá pra ver melhor, tá? Pronto, aqui, ó, calcinha fio dental, PMG e GG também, cor que não falta, ó, bege, vinho, vermelho, rosa, verde, preto, Tem umas cores também que tão por trás, muita cor pra você, PMG e GG, 12 reais, é 12 reais, tá bom? Olha aí algumas cores, ó, tem branco, tem um açaí, tem um preto, tem um verde, tem um azul, tem um verde, Olha esse salmão aqui atrás, muita, muita cor mesmo, viu? 12 reais, PMG e GG, olha aqui também, com detalhezinhos em renda, Muito bacana, né? Olha aí os detalhezinhos em renda, muito bem acabado, viu? Quatro tamanhos, olha esse aqui, ó, não sei como é que vocês veem, mas esse aqui dá um azul muito, muito bonito, viu? No vídeo de vocês talvez dê uma diferença, mas aqui, um azul bonito, amarelo também, muita cor bacana, olha aí, Cueca, cueca e poliamida, olha, você que tem clientes, você que quer dar de presente, cliente masculino, olha aí, cueca e poliamida, 9 reais a cueca e poliamida, várias e várias cores, ó, tem até o tamanho GG, viu? PMG, GG, muita cor bacana, tem aqui nas cuecas, olha aí, bebidol, camisola, tem um monte, calcinhas, olha aqui, os conjuntinhos, Olha esse agora, esse modelinho aí, calisson, muito bacana, 12 reais, pessoal, é 12 reais, olha aí, muito bacana, né? Olha esses agora, ó, infantil com bojo, olha aí, infantil com bojo, sutiã de senhora, sutiã, sem bojo, 9 reais, Olha algumas cores deles aqui, dá uma olhadinha agora, olha esses conjuntinhos, calisson, olha essa aqui, ó, Croppedzinho, comida poliamida, anti-alérgica, calisson, a calcinha, bebidol, a gente tem vários modelos de bebidol, Esse aqui é um bebidol algodão, tradicional, alça grossa, shortinho, a gente tem vários bebidols no catálogo, Muitos bebidols bacanas no catálogo, olha aí, fala com a Lívia, fala com a Junelle, o Zap, aparecendo no vídeo, olha aí, olha aí, Olha esse conjuntinho, poliamida, muito bacana, PMI, G, esse conjunto com poliamida, vários bolitos. Coro, pessoal, cor no faldo, dá uma olhada nesse modelo agora. Pessoal, lembrando ó, que esses aqui são apenas um dos modelos, eu tenho muitos modelos no catálogo, A gente já mostrou tudo, mas olha só o detalhezinho, olha o detalhe, conjunto nada de 15 reais, alcinha, muito bacana, olha o conjunto Mari, olha o conjunto top secreto, olha o conjunto motel, top né, pessoal lembrando pessoal que o pedido mínimo é 300 reais, ok, pedido mínimo é 300 reais, você pode fazer o pedido até a quinta mercadoria enviada na sexta-feira, tá certo? Cores são sortidas, não é possível escolher cor, o que você está vendo aqui é só uma amostra, ou não é possível escolher, porque toda semana nós mudamos, olha esse conjunto aqui, Robin mais camisola, muito bacana, né? Então toda semana a gente muda de cor pessoal, toda semana, faz o pedido aí conosco, a gente envia para você toda sexta, toda sexta-feira, isso aqui é só alguns exemplos, viu? Fala aí com o Juneli e fala aí com a Lívia, valeu, deixa o like e compartilha!